Parabéns você chegar aqui nessa aula, meu nome é Leonardo Lopes e hoje você vai aprender da forma definitiva como ter uma presença online profissional. Isso aqui independe se você tem algum negócio, se você não tem nenhum negócio independe de qualquer situação ou experiência que você já possua nesse mercado. Eu vou te mostrar aqui o que eu pratico e o porquê o Marx Digital hoje está tão falado aí no mercado quantos assuntos rolando na internet acerca desse tema. Vou mostrar também aquilo que é verdade e aquilo que não é verdade para que você não caia em nenhum tipo de notícia fake em nenhum tipo de conteúdo que não é a realidade dos negócios no mundo da internet. Perfeito? Então eu vou estar te mostrando e primeiramente quebrando o mito. Muitas pessoas falam que Marx Digital é o futuro e eu digo o contrário, Marx Digital não é o futuro. Por quê? Você já vai entender nos próximos slides. Primeiro eu preciso te mostrar essas duas fotos. Aqui está uma foto de 2005 e embaixo uma foto de 2013. Você pode reparar que a foto foi tirada no mesmo lugar e com uma multidão semelhante de pessoas. É onde essa foto? Essa foto é no Vaticano na espera de ser anunciado o novo Papa da Igreja Católica. Então é um evento que vai muita gente, não importa se você é religioso ou não, a comparação aqui que eu quero mostrar não é essa. Simplesmente você olhe essas duas imagens e perceba a clara diferença que tem nelas. A primeira, 2005, as pessoas estão ali simplesmente esperando, aguardando e ninguém está com o celular na mão. Impressionante. Apenas tem uma pessoa ali que está com o celular, um celular um pouco antigo, quase não tira foto, de repente nem tira foto. E aqui embaixo já tem pessoas com tablet, com smartphone e essa foto foi tirada em 2013. Ou seja, menos de 10 anos depois. Então você pode entender como o cenário da realidade se alterou em pouco tempo. O Max Digital não é o futuro. Por quê? Porque o Max Digital é o presente, é a realidade. Essa outra imagem aqui ilustra o que você vê dia após dia. As pessoas jovens, até mesmo pessoas mais idosas diariamente, quando estão sentadas em algum lugar, seja shopping, seja esperando o ponto de ônibus, qualquer lugar. Elas estão ali com o celular, com o smartphone em suas mãos. Por quê? Porque essa é a nova realidade. E o que é o marketing? O marketing é exatamente você conseguir mostrar o teu produto, conseguir mostrar o teu serviço, para onde as pessoas estão, para onde a atenção do seu público está. E aonde que a atenção está? A atenção está no digital, em smartphone, em tablets, em notebook, principalmente no mobile, que é o smartphone e tablet, né? Qualquer canto, as pessoas quando não tem o que fazer, ou mesmo até quando eu tenho o que fazer, elas param o celular e não se desligam por nenhum momento. Inclusive, faça um teste você mesmo. Se você sair de casa e esquecer o teu celular, o que acontece? Você rapidamente volta para pegar o celular. E se você esquecer, por exemplo, uma caneta, um caderno, nem sempre você vai voltar. Mas se você esquecer o celular, com certeza você volta para pegar o seu smartphone. A não ser que você já seja muito distante, mas isso quase nunca acontece. Porque a gente, quando sai de casa, sempre lembra se está com o smartphone na mão, se alguém ligou, se alguém mandou mensagem. As pessoas hoje estão trabalhando praticamente 24 horas, porque não é só dentro da empresa. Mesmo dentro de casa, as pessoas recebem mensagens de tarefas, enfim, notícias de como vai ser o trabalho do outro dia, a zenda, tudo ali está na palma da mão. Exatamente. O smartphone hoje é algo imprescindível na vida de todo mundo. Isso não é o futuro, isso já é o presente, isso já é a realidade das pessoas brasileiras e de outras partes do mundo. Essa é a famosa Era da Atenção. Então vou dizer aqui alguns fatos que são curiosos, você pode se espantar, mas é a realidade, pode pesquisar aí, inclusive, na internet. Nos dias de hoje, tocamos em nossos smartphones, segundo experiências, segundo pesquisas, em média, cerca de 2.617 vezes ao dia. Isso é coisa pra caramba. Quantas pessoas estão clicando nesses smartphones? Centenas de pessoas, e quantas vezes? Muitas vezes, quase 3.000 vezes ao dia. Então, aí está um novo mercado, uma nova oportunidade, mas que você precisa dar uma atenção especial. Já existem também mais smartphones no mundo que escovas de dente. Outro fato curioso, né? Escovas de dente, todo mundo tem em casa. Mas smartphone, a maioria das pessoas hoje já tem até dois smartphones. Porque, às vezes, mais fone com o mais antigo, ou simplesmente está fora de moda, a pessoa vai lá, compra outro smartphone e continua com outro. Então, nas casas das pessoas, há mais smartphone do que escovas de dente. Isso é um outro fato curioso, mas que até mesmo a sua casa pode ser realidade. 93% das lições de compras são influenciadas pelas mídias sociais. Esse é um dado importante, porque se você tem algum negócio, ou pretende ter algum negócio, claro que você precisa dar atenção para esse detalhe importante. Porque se você não entender como está a era atualmente, como está o comportamento das pessoas, como é que você vai conseguir impactar o seu público-alvo, né? É importante que você compreenda que as decisões de compra são influenciadas pelas mídias sociais. Pensa aqui comigo, quando você quis comprar um seu smartphone mesmo, ou qualquer outro produto, aonde que você pesquisou? Você pode ter pesquisado com amigos, familiares, mas depois você foi ver a opinião da internet também. Você foi ver o que aquele site de buscas diz, o Google, né? E outros sites de opiniões, sites também de review, canais de YouTube, pessoas que fazem demonstrativo do produto. Você precisa ir lá ver se realmente tem pessoas utilizando, e como é o resultado daquele produto ou daquele serviço. Muitas pessoas fazem isso, e isso é perfeitamente normal. A pessoa quer saber a reputação da empresa, vai em sites de opiniões, vai lá ver quanto está medida as reclamações, tudo isso. Por quê? Porque a pessoa hoje quer, sim, tomar a decisão baseada em dados, baseada em experiências de outras pessoas. E as mídias sociais, você se conecta com qualquer ser humano em qualquer parte do mundo. Então, por isso que a decisão de compra é influenciada pelas mídias sociais. Outro fato curioso e muito importante é que, hoje na internet, a cada 60 segundos, o que acontece? Mais de 4,5 milhões de vídeos são vistos no YouTube. Mais de 347.222 scrolling no Instagram, ou seja, as pessoas que estão ali no Instagram vendo novas postagens. Mais de 3,8 milhões de buscas no Google, Netflix, várias horas assistidas no Netflix, Facebook, mais de 1 milhão de pessoas estão ali se logando. Então, isso é a cada 60 segundos. Agora mesmo, como eu estou falando aqui contigo, outras pessoas estão acessando o seu Facebook. Talvez até mesmo você está aí com o seu Facebook logado enquanto está assistindo essa aula. Por quê? Porque a cada segundo na internet acontece isso. E isso favorece a competição pela atenção. Hoje que a gente compete, muitas vezes não é apenas para o produto, não é apenas para o cliente, é pela atenção das pessoas. Porque se você consegue a atenção do seu público, muito provavelmente ele pode sonar um cliente. Se você não consegue a atenção, não adianta outras estratégias que não vão funcionar. Você precisa primeiro captar a atenção das pessoas. Indo um pouquinho mais a fundo desse assunto, o novo consumidor não está somente no online. Também tem pessoas que dizem, ah, hoje só tudo está na internet. Não, também não é assim. Não está somente na internet, também não está somente no offline. As pessoas estão online, ou seja, elas estão conversindo entre offline e online. As pessoas costumam muito, inclusive eu e você, muito provavelmente, vê produtos online e compra no offline. Você já vai na loja e compra, mas primeiro você pesquisa na internet. Ou você faz o vice-versa. Vai na internet, pesquisa o seu produto, talvez demore um pouquinho mais para chegar, você vê ali o prazo, o frete, você vai na loja e compra. Mas você pesquisou através da internet. Então, o caminho de ida e volta são ambos os caminhos semelhantes. Só que, não é apenas exclusivo do online, não é apenas exclusivo do offline. As duas estratégias precisam caminhar juntas. Então, é mentira quando te dizem que vender hoje em uma loja física não dá resultado. Sim, dá resultado. Se você está pensando em abrir um negócio, pode abrir, com certeza, e você pode sim ter sucesso. E se você fizer corretamente, considera que vai ter. Independe de hoje, o crescimento da internet é importante. É. Você deve considerar, claro que deve considerar, mas o offline continua, e o online também. Outro ponto, outro tipo de pensamento é, ah, o online ainda mais só para jovens, ou pensamentos semelhantes. Não, o online é especialmente importante para todos. Afinal, quem é jovem hoje, daqui a pouco não será mais jovem. E já tem pessoas idosas que estão acessando a internet, cada vez mais natural, porque os jovens estão envelhecendo. Isso faz parte do ciclo. Então, a internet vai ser cada vez mais fundamental. Mas, recapitulando, não aniquila o offline. Ambos trabalham juntos. Perfeito? Então, são canais. Canais offline, canais online, que você precisa compreender esses dois canais para conseguir potencializar o teu negócio. e afinal, como ter presença na internet? Essa aula é para você entender como aplicar o Max Digital. Então, o que eu vou mostrar aqui? O Max Digital é simplesmente o Max aplicado a canais digitais. Não tem nada de especial, não tem nada extraordinário. É Max, da mesma forma que o Max tradicional, só que ele é aplicado a canais digitais. E como ele é aplicado a canais digitais das pessoas na internet, tem um comportamento diferenciado das pessoas que não estão na internet. Então, quando você vai criar uma comunicação, uma publicidade para pessoas que estão no Facebook, é diferente do que para pessoas que estão passando na rua. O canal é diferente, mas o Max é o mesmo e o objetivo é o mesmo. Qual é o objetivo? É satisfazer as necessidades e desejos das pessoas por meio de troca. Você entrega conteúdo e as pessoas vão adquirir o seu produto ou simplesmente dar atenção para você. A competição está em você fazer que as pessoas deem atenção para você e, logicamente, quando você consegue essa atenção, será muito mais fácil de você converter. E não precisa ser programador. Há outro mito aqui que as pessoas pensam Ah, é preciso saber programar, é preciso saber muito de computador, tecnologia, nada disso. Não precisa ser um expert sem computador para aplicar Max digital. Agora vem um conceito muito importante que é os quatro eis de Max. O que vem a ser os quatro eis de Max? É experiência, experiência, XSense, troca, everywhere, que é em todo lado e evangelism, que é evangelização. Você ainda deve ter ouvido falar, se pesquisou algo sobre Max, que é os quatro eis de Max, que é produto, preço, praça e promoção. Os quatro eis tradicionais de Max. E agora, na era da internet, isso está se alterando um pouco e está se tornando em experiência. Então, o produto, na verdade, não é apenas um produto, é uma experiência. as pessoas querem se sentir transformadas com o seu produto, então elas querem ter uma experiência. E às vezes não é um produto, às vezes é um serviço. É uma transformação, o conteúdo que você está vendendo, uma informação está muito em alta. Você vender cursos online, você vender o teu conhecimento no meio da internet. As pessoas buscam conhecimento que em faculdade não é transmitido, que através de sites, portais, também não encontra. e quando você monta aquele conteúdo junto, unido, em um treinamento, em uma aula, as pessoas vão lá, encontram a solução e sentem uma experiência maravilhosa. Então, a experiência é o primeiro ponto, é você proporcionar uma experiência para as pessoas, para o seu público-alvo. E o segundo ponto, vem a troca. Quando você possibilita essa experiência para a pessoa, a pessoa sentir uma transformação, você consegue realizar uma troca, seja uma venda ou seja simplesmente você ter o contato daquela pessoa para interagir futuramente, a ingressar com mais experiência, poder depois promover algum produto. Então, primeiro começa com a experiência e depois vai para a troca. E isso é em todo lado. Então, em qualquer canto, qualquer rede social, qualquer site, qualquer blog, o seu objetivo precisa ser experiência. É mostrar-se sempre a transformação para a pessoa que está assistindo o seu conteúdo. Ao final disso tudo, de uma jornada que o cliente passa, ele vai chegar no ponto da evangelização. Ele vai gostar tanto de você que ele vai simplesmente falar para outras pessoas. Vai dizer, divulgar gratuitamente ou até mesmo você pode incentivar ele a fazer isso para a sua marca, para o seu negócio ser divulgado pelos seus próprios clientes. Isso acontece muito com blogueiros, quantos canais do YouTube naturalmente são divulgados pelas pessoas que assistam que vão falando com amigos, com familiares e cada vez mais a audiência vai crescendo. Hoje é muito importante você compreender esse conceito. Muito mais que apenas produto, preço, praça e promoção, que é o produto, enfim, algo que você venda, o preço, que é o valor, a praça ou local onde você vai inserir e a promoção, que é você estar criando ali artifícios para a pessoa e adquirir o seu produto ou seu serviço. Hoje está muito mais voltado para esses quatro ways que a experiência troca em todo lado e evangelização. Então, entendendo esse conceito, vamos partir um pouco adiante. Vamos entender o conceito especial que é a persona. Para quem você vai se comunicar? O seu público-alvo pode ser gigante, pode ser milhares de pessoas e isso dificulta muito a comunicação e aqui acontece o erro de milhares e milhares de pessoas que trabalham no mercado online que não sabem definir de verdade quem é a persona, quem é a pessoa que ele quer se comunicar. Então, a persona é muito mais que um público-alvo. É um perfil detalhado de um cliente que está dentro desse público-alvo, da sua marca, do seu produto. É um personagem que pode ser fictício, mas ele é criado para detalhar, retratando várias características dos seus potenciais clientes. Ah, mas eu não tenho um cliente ainda. O que acontece? Você vai sugerir baseado em dados, comportamentos desse cliente. Você pode fazer pesquisas, inclusive, existem várias ferramentas na internet que possibilita você levantar os dados e baseado naquilo que você oferece entender qual é o comportamento ideal dos seus clientes. Com essas informações será muito mais fácil você criar uma estratégia de marketing online e uma estratégia de marketing offline também. Lembra que a gente precisa trabalhar estratégia offline e estratégia online também junto e misturado. Você pode simplesmente escolher outra e agregar uma nova estratégia. Então, as estratégias precisam casar juntas. A comunicação precisa ser perfeita, precisa fechar um ciclo de comunicação com o seu público. Não é apenas uma pessoa ideal, pode ver vários tipos de pessoa ideal, mas recomendo que você crie a sua primeira pessoa, no seu primeiro avatar e a partir daí você vai conseguir destrinchar outros avatares. como é que a gente define a persona? Não é complexo, é bem simples, basta você ter alguns dados dessa pessoa ou pesquisar esses dados. Então, o que você precisa saber? É nome, idade, lógico, mas vai muito além disso. Precisa saber o sexo, cargo, ocupação, rendimento anual, nível de escolaridade, hobbies, interesses, hábitos de consumo e localização. São os dados mais importantes para você estar criando o seu avatar. Compreender melhor aonde essa pessoa está, quais são os comportamentos dela, vai facilitar tudo para que você possa estar montando a estratégia. Se você quer criar a sua estratégia e não define quem é a sua persona, você vai criar páginas de venda, você vai criar vídeos, você vai elaborar anúncios, mas que não vão estar de acordo com o que os seus clientes querem, porque você não vai estar se comunicando a linguagem certa e não vai funcionar. Então, por isso que é importante você entender esse conceito de persona. Então, aqui está um exemplo. Uma persona masculina de 32 anos, então é um homem que trabalha como coach de negócio, profissão coach, fez faculdade de gestão, é de classe média, salários de mais ou menos 10 mil reais, tem interesse por beleza, moda, viagens, cinema, na sua vida ele namora, pratica yoga, é defensor dos animais, busca uma alimentação saudável, ele é morador do Rio de Janeiro no Brasil. Então, com esses dados, você consegue, por exemplo, estruturar uma campanha utilizando as mídias sociais como o Facebook somente para o Rio de Janeiro. Fica muito mais fácil você definir a forma que vai encontrar essa pessoa. e se ele trabalha como coach, então, baseado no comportamento dos coaches, você vai fazer um estudo, um levantamento de dados dessa sua persona e aí você vai conseguir entender como que o coach pensa, quais são os objetivos, quais são os interesses que um profissional de coach tem. E se ele fez uma faculdade de gestão, então ele conhece os termos mais técnicos dessa área que você pode utilizar para se comunicar que ele vai perfeitamente entender. Não faz nenhum sentido, por exemplo, se eu usar um termo de medicina para esse tipo de persona, não vai fazer nenhum tipo de conexão. então se a pessoa que é o seu avatar fez faculdade de gestão, você pode compreender como está inserido essa pessoa no mercado de trabalho ou no negócio e aí a partir desse momento você vai entender mais ou menos como ele pensa, como ele acredita e ainda quando você tem esses hobbies da pessoa, se ele gosta de animais, alimentação saudável e tal, fica mais tranquilo de você criar uma linguagem, um meio de filmo que vai bater exatamente com o tipo de pessoa que você está lidando e vai dizer nossa, essa empresa está falando diretamente para mim, está de acordo com os meus valores. Uma pessoa que defende os animais, ela provavelmente não vai consumir produtos de cosméticos que fazem testes em animais, então ela não vai aceitar um produto de uma empresa que faz testes em animais. Alimentação saudável, então se você vende algo que não faz muito bem para a saúde e essa pessoa não vai querer simplesmente, porque se ela busca uma alimentação saudável você precisa abordar o seu produto, seu serviço de acordo com o que ela acredita, então mostrando um ponto positivo de saúde para ela, porque se ela valoriza isso, o seu produto, o seu serviço para ela adquirir precisa estar de acordo com esse intuito dela. Se esse avatar namora, então ele não está dependendo de uma esposa, mas pode sim considerar um final de semana, alguma promoção especial para quem está namorando, enfim, então tudo isso você vai criar estratégias para essa pessoa e pratica yoga, por exemplo, outro caso do que ele gosta, então você pratica yoga, você vai entender o comportamento das pessoas que praticam yoga para poder se comunicar melhor com esse indivíduo, então é simples, não é muito complicado, acredito que você já compreendeu, inclusive a classe média é fundamental porque você tem um salário de mais ou menos 10 mil, então ele tem coisas que ele vai conseguir adquirir, tem um padrão de vida baseado nessa pessoa, você pode analisar o que uma pessoa com salário de mais ou menos 10 mil tem, uma média e a partir daí consegue estar nichando, especificando cada vez mais a sua persona e se você já tem clientes ideais, fica até muito mais fácil, você não precisa simplesmente levantar dados, você só basta ter o conhecimento das pessoas que são seus clientes, basicamente isso, então persona é em resumo isso aqui que eu acabei de mostrar, na prática como é que a gente vai fazer para colocar um negócio na internet, você precisa ter uma oferta, uma descrição do seu produto, do seu serviço, mais uma proposta de valor, é assim que se faz na prática, primeiro tudo começa com oferta, depois a gente vai para a parte geração de leads, que é anunciar o seu negócio, seus produtos, seu serviço, que seja de forma orgânica ou paga, o que vem a ser orgânico e paga? Orgânico você anuncia sem estar investindo dinheiro para plataformas como Facebook e como Google, você vai estar criando conteúdo na internet sem estar pagando, literalmente, para esse conteúdo chegar às pessoas, então isso a gente chama de tráfico orgânico e o tráfico paga quando você paga para esse anúncio, para esse conteúdo chegar às pessoas, eu recomendo que você utilize as duas estratégias, orgânico e pago, porque o pago potencializa o orgânico, se você utilizar apenas uma, você vai estar muito limitado, então utilizar o orgânico e o prago é muito importante para crescer o seu negócio. Conversão, conversão é a terceira etapa, é depois que você criou uma oferta, está zerando o lead, você precisa converter, coletar esses prospectos, essas pessoas que estão acompanhando você e você também precisa fazer esse acompanhamento da jornada, porque a pessoa não vai comprar do dia para a noite em um simples anúncio, você precisa estar ali criando um relacionamento e isso você vai entender daqui a pouquinho que eu vou mostrar como é feito isso tudo na prática. Então a estratégia, qual é a estratégia por trás disso? É entender onde a sua persona está e impactar no momento certo e com o conteúdo certo, então através das centenas de estratégias que você pode montar, o marketing digital tem inúmeras possibilidades, mas fica tudo muito mais simples quando você entende que o que você precisa entender onde a sua persona está e impactar no momento certo e com o conteúdo certo que essa pessoa deseja. Muito simples, criar conteúdos, por quê? Porque através dos seus conteúdos é que vai resolver os problemas e as dificuldades que essa pessoa que é o seu avatar possui. Agora, feito isso tudo, você precisa centralizar a sua audiência para um website, para um blog, para mídias sociais, para onde você vai ter controle de entender como essas pessoas estão se relacionando, poder comentar, interagir em um website, um blog e mídias sociais é essencial. Você não tem como lançar um negócio na internet ou criar um negócio na internet sem ter essas estruturas, um website, um blog, mídias sociais, você pode ter centenas de outras coisas, mas isso é fundamental. Tendo isso, dentro do seu website é importante você ter uma página que a gente chama de land page, que é para gerar leads, gerar contatos dessas pessoas, porque se você tem pessoas que são suas páginas, você não tem contato delas, como é que você vai fazer uma comunicação, como é que vai montar uma estratégia? Então, precisa ter uma página de geração de leads. Depois de feita essa página de geração de leads, a gente vai para o processo de acompanhamento e que não precisa ser manual, você não precisa estar lá com sistemas de telemarketing gigantesco para ligar para todas essas pessoas, não. Você pode utilizar um sistema de e-mail marketing automático com o sistema de chatbot que é para se comunicar com essas pessoas. Forma muito mais simples. Claro, você precisa montar essa estratégia primeiro, mas uma vez ela montada, você vai estar com uma estrutura girando 24 horas, assim como grandes empresas fazem. Você acredita que uma empresa gigante utiliza centenas de pessoas para estar se comunicando com as milhares de leads que elas têm? Ou, por exemplo, qualquer empresa grande que você tem saído, não vou citar agora nomes, mas qualquer empresa. Ela não tem simplesmente atendentes para falar com os clientes, ela tem sistemas automáticos que facilitam. Você pode ter sim pessoas, atendentes? Sim, acredito que é importante, mas não menos importante, é fundamental você ter um sistema também automático online para dar conta de toda a demanda. Quais são as ferramentas essenciais para colocar tudo isso em prática? As ferramentas são, basicamente, um consultor de website, consultor de blogs e funis de venda. O que vem a ser funis de venda? Funis de vendas é um conjunto de páginas que vai oferecer o conteúdo, vai oferecer vídeos, vai também ter o sistema de e-mail marketing interligado para você ter o nome, o contato dessa pessoa e poder fazer toda a interação. Então, a segunda ferramenta é óbvio que é um autoresponder, exatamente o e-mail marketing. A terceira ferramenta, que também hoje está muito em alta, é o chatbot, é a automação lá no Facebook quando a pessoa manda uma mensagem, ela responde uma interação imediata. Isso facilita muito quando você não está, naquele momento, podendo atender e a pessoa quer uma resposta. Então, o seu robozinho do Facebook, a gente costuma chamar, vai enviar uma mensagem, pode, inclusive, você colocar o seu contato no WhatsApp ou encaminhar para algum atendente, para algum funcionário seu, se você trabalha com uma empresa maior ou simplesmente criar uma sequência de mensagens já pré-prontas, pré-programadas, que vão ali escarecer as principais dúvidas. Você pode colocar se está com dúvida em preços, se está com dúvida em o que nós oferecemos, a sustentabilidade da empresa, enfim, você pode colocar ali as principais dúvidas que os seus clientes têm e programar para o chatbot conversando com aquela pessoa. O CRM é uma ferramenta que vai centralizar todos esses dados para você saber que pessoas são essas, em que momento elas estão acessando seus sites, seus blocos, seus funis de venda e ali você vai poder coletar informações cruciais para estar criando outras estratégias com base nesses dados. lembre-se que é importante, extremamente importante você ter os dados fiéis dos seus clientes porque quanto mais dados você tiver, mais eficazes serão suas estratégias. Por último, também é importante, não muito, mas também é um editor de vídeo e imagem. Não precisa ser um grande profissional de design para estar editando um vídeo. Você com algumas ferramentas até mesmo gratuitas e online, via sites na internet, você consegue editar um vídeo. Você não precisa nem baixar softwares para editar. Você pode acessar sites como Canva para editar sua imagem, você pode acessar outros sites para editar vídeo e você consegue fazer suas edições. Mas eu recomendo, se você trabalha com uma empresa um pouquinho mais avançada e que demanda vídeos mais elaborados porque o seu público quer dessa forma, exige um nível de profissional mais elevado, então você pode contratar um finance, uma pessoa especializada para tratar dessa área que com certeza vai ficar muito profissional. aqui vem um print de uma estrutura de marketing para você entender como é que funciona todo o processo. Aqui nós temos no início a área de busca onde as pessoas buscam seus conteúdos no Google, no AdWords, pode ser campanhas que você vai fazer patrocinado, banners, e-mail, Facebook, YouTube, tudo isso vai direcionar para um post no seu blog ou até mesmo para um website. Do blog, o que você vai fazer em uma estrutura de marketing? Aqui é apenas um exemplo, existem outras possibilidades. Do blog, a pessoa vai receber uma solicitação, uma mensagem de um bônus de algo gratuito que ela pode estar recebendo gratuitamente por e-mail. Então ela vai se inscrever, colocar o seu nome e-mail e ela vai receber automaticamente isso com tudo. Pode ser um treinamento, pode ser um e-book, pode ser um brinde, pode ser também, inclusive, por exemplo, o produto que você está vendendo sem pagar o frete, a pessoa só paga o produto e não paga o frete ou vice-versa, a pessoa não paga o produto e paga o frete e aí você consegue entregar esse produto para essa pessoa, uma amostra grátis e aí através de e-mail você vai direcionando essa pessoa para a página de vendas, para a página onde a pessoa vai fazer o primeiro pagamento. Olha que interessante, né? Então nessa página de vendas a pessoa vai comprar e depois ela pode ir para uma área de membros, que é uma área de membros. Você pode oferecer, por exemplo, um curso, um treinamento online e é de uma área restrita, uma área só para pessoas que compraram aquele seu produto. Então ela vai estar dentro dessa área, ela vai receber uma nova sequência de e-mail, damos parabéns, tudo isso automatizado e vai ser encaminhada para uma oferta depois, uma oferta chamada o pincel, uma oferta que vai agregar com aquilo que ela já comprou e que vai aumentar o ticket dessa pessoa no seu banco de dados. Ou seja, se ele já comprou algo seu, ele tende a comprar algo mais. Por quê? Porque ele já comprou algo, ele já abriu a carteira para você, fica muito mais fácil se tornar ele novamente confiar em você e comprar algo mais. Isso vai monetizar o seu cliente ao invés de você precisar criar um novo cliente no seu sistema ao invés de você fazer mais trabalho para conseguir um novo cliente. Uma pequena estratégia você consegue aumentar o seu valor de rendimento no mesmo cliente. então você não precisa capturar novos clientes. Você pode aumentar o valor que aquele seu cliente já deu para você aumentar e fazer que ele renda ainda mais. Depois dessa nova venda, ele vai preencher um formulário, enfim, ele vai comprar o seu produto, vai cair em uma nova área de membros, ou vai receber em casa se for um produto físico. A partir daí, ele pode receber um novo acompanhamento de e-mail, mais conteúdo. E lá na frente, você pode vir a fazer outra venda. Esse processo não acaba nunca. Essa é a estrutura de marketing automatizada. Você pode construir isso aqui sozinho? Sim, é isso que eu vou te mostrar agora. Como você vai poder construir toda essa estrutura sem precisar ter um programador. Você pode estar olhando aqui e estar espantado. Ah, como é que eu vou fazer tudo isso? Como é que isso é possível? Eu vou ter o que contratar centenas de pessoas para estar elaborando tudo isso. Imagina o trabalho que vai dar no meio de tantas automações, falhas, problemas de conexão, tudo isso pode acontecer, segurança, pode fazer invasão. Não, nada disso vai acontecer. Eu vou mostrar o porquê, como isso não vai acontecer no seu sistema. sim, é natural quando você não utiliza um sistema seguro acontecer ataques, acontecer uma série de problemas que pode fazer você até tomar prejuízo. Então, eu vou mostrar aqui como é que eu faço para não levar prejuízo para ter um sistema realmente blindado de ataques e você vai poder comprovar isso. Que é como eu construo toda essa estratégia. Eu utilizo uma plataforma, uma plataforma que já possui todas as ferramentas e que não precisa ser programador para conseguir utilizar. A plataforma tem o nome de Builderall, é uma empresa americana que oferece ferramentas exclusivas para pessoas que trabalham com negócios ou pessoas que querem trabalhar com o marketing digital. é uma plataforma voltada para esse mercado e elas atrapalham com as seguranças. Ela coloca as ferramentas todas seguras porque todos os seus usuários estão dentro dos servidores que ela possui. Ela tem servidores em vários países do mundo. Então, a criptografia que ela coloca abrange todos os sites ao mesmo tempo e todos os seus conteúdos, seus funis de vendas, seus secouts, suas páginas de pagamento, tudo isso vai estar abrangido pela segurança da plataforma. E como é que a gente faz isso? Eu vou compartilhar agora a minha tela, vou abrir a plataforma para você. Aqui está. Essa é a plataforma que eu acabei de mencionar, a plataforma Builderall e logo de cara você vai ver que aqui ela tem diversos construtores. Então, nós temos construtor Pixel Pérfage, construtor de E-mail Max que é o Meriboy de Autoresponde, o nome que a empresa deu para o E-mail Max é que tem loja virtual para você que quer construir uma loja virtual, gerador de anúncios, copy e outras funções como e-learning que é para quem quer vender treinamentos online, cursos, professor, fazer curso EAD, ensino à distância, ferramentas de MaxiPlace para vender também os produtos no mercado digital via MaxiPlace que é uma loja de infoprodutos, WebNap para fazer streaming, aulas online, editor até mesmo de fotos, editor de mockups, são miniaturas, Facebook Setbox que é a automação para o seu Messenger que é o robozinho que a gente comentou do Facebook, vídeos animados, CRM, a ferramenta que eu também mencionei aqui na aula que é para você centralizar todas as informações dos seus clientes dentro dessa ferramenta. Então, aqui tem centenas de ferramentas, não se preocupe, isso aqui não é muito complicado, por quê? Porque logo aqui você já consegue ter sites pré-prontos, como assim? O consultor PixelPast vai clicar nessa ferramenta, claro, você vai poder ter todo o meu suporte, temos aqui uma equipe que vai te ajudar quanto a isso, a própria plataforma tem treinamentos, que aqui ao lado esquerdo tem setor de treinamentos, então você não precisa se preocupar que você vai entender como isso tudo funciona, não precisa vencer sequer em um código. Então aqui vai aparecer o site que eu já tenho construído na plataforma porque eu já trabalho com a empresa faz um tempo para desenvolver meus negócios, mas eu vou vir aqui em novo website, para que? Para eu te mostrar os sites que a plataforma já oferece 100% pronto e com certeza eu acredito que tens a um site pré-pronto aí no seu mercado que você atua e por quê? Olha, eu vou carregar aqui um pouquinho para baixo e eu vou estar mostrando. Aqui tem o funil de venda, lembra que eu comentei funil de venda para negócios? Aqui tem diversos tipos de vendas, cartas de vendas, funil de webnar, que é treinamento online e sim, sem telas aqui de funil. Vou até fechar essa guia aqui e vou mostrar outra coisa interessante que é o site para negócios locais porque você pode ter um negócio aí na sua região e quiser fazer um site, fazer uma estrutura digital para você. Então, como é que você vai clicar? Clica aqui, em site para negócio local e aqui tem site, por exemplo, para advogado de divórcios e isso dá uma margem de possibilidades inclusive para você que quer oferecer serviço para outras pessoas e quer fazer um outro negócio, se tornar um consultor, quem sabe uma agência de marketing. Aqui já tem sites em português e até em inglês para advogados. Então, aqui é usar um site pré-pronto e tem outras profissões aqui, tem para contador, decorador de imóveis, barbearia, dezenas de profissões já prontas. Aqui funil para contador, você pode também estar pegando esse funil. Funil já pronta, é uma estrutura com site funil de vendas. Às vezes eu estou mencionando a palavra funil, você pode estar um pouquinho confuso que vem a ser. Funil um conjunto de páginas que leva a pessoa a estar se cadastrando e você tendo contato com essa pessoa. Muito simples, bem tranquilo. Tem até para pintor profissional, tem para salão de beleza, olha, interessante, salão de beleza. Quem não tem um salão aí na região, talvez até mesmo você conheça e pode oferecer esse serviço para alguém caso seja o seu objetivo ou para você mesmo. Aqui com certeza tem um site ideal aí que você vai simplesmente editar e alterar. Então, vou clicar, usar de exemplo aqui o salão de beleza, vou clicar, posso usar também outro, por exemplo, vamos no advogado de divórcio, para eu estar te mostrando como é que é o site de advogado de divórcio. Tem aqui, advogado de divórcio, vou pegar o link, clicando aqui em ver, clicar aqui e ver o que vai acontecer. Já vai aparecer o site, já lá prontinho, só precisa colocar as informações, o logo da empresa, tudo isso. Então, olha como se pode ter uma presença online profissional da forma correta. O site já pronto, com imagens, sem direitos autorais, você pode utilizar essas imagens que já estão bem elegantes, E tudo isso, eu preciso apagar, nenhum tipo de Reuters para estar utilizando essas imagens. O site todo animado, rápido, responsivo, você pode estar acessando o do seu smartphone, do tablet, sem nenhum tipo de travamento, o site funciona perfeito. E quando você quiser editar, né? Para utilizar, você precisa primeiro editar. Então, você vai clicar aqui em alterar e através desse botão alterar, vai aparecer um editor, que é semelhante ao Word, e você vai trocar os textos, vai trocar as imagens, vai conseguir colocar a sua estrutura online. E isso, eu não vou entrar aqui em muitos detalhes para não ficar extensa essa aula, mas você vai estar podendo estar entrando em contrato comigo para estar resolvendo a sua estrutura online, está montando, que eu vou estar te auxiliando. Mas não é complicado, eu não preciso estudar centenas de códigos de programação, nada disso. Você vem aqui e altera, basicamente é isso, muito simples. Você coloca aqui o que você quer escrever, na imagem, você vai fazer o mesmo, aqui onde tem a imagem, vai clicar com o botão direito do seu mouse, vai aparecer esse pop-up, essa tela aqui, vai clicar em alterar, e alterar, você vai conseguir subir a imagem, o logo da sua empresa, e aqui poder estar colocando no seu site, é muito prático mesmo, é assim intuitivo de você estar editando o seu site, aqui já tem algumas imagens que eu subi, de serviços que eu desenvolvi, então aqui você pode subir uma imagem, fazer upload, clica nesse botão de upload, vai abrir as partes do seu computador, você vai escolher e vai aparecer aqui na plataforma, é tranquilo né, se você está fazendo isso, ao lado direito, você aposentará adicionando elementos, como inclusive, faixas de linhas, audio e vídeo, então por exemplo, você pode colocar um vídeo de YouTube dentro do seu site, olha como é fácil, você dá um clique ali, aparece aqui, e depois você só vem em configurar, botão direito do mouse, configurar, pega o link do YouTube, coloca aqui, dá um confirmar, feito isso, já está com o seu site, sendo construído, de forma simples, de forma tranquila, no final de tudo, você clica em gravar, e coloca o nome, pronto, o seu site já vai estar lá dentro da plataforma, então essa aqui é bem simples, não é um objetivo entrar em detalhes, mas simplesmente mostrar como é tranquilo, você está tendo uma presença online, utilizando essa plataforma, o e-mail marxo também, é fácil de você utilizar, não tem muita complicação, mas ressalto, você vai ter uma orientação aí, a minha, para estar desenvolvendo todo esse trabalho, treinamentos da própria plataforma, tem aqui o treinamento, por isso que eu escolhi essa plataforma, outras no mercado tem, tem centenas, talvez milhares, de plataformas aí no mercado, construtores de sites, mas a maioria não te possibilita ter, todas essas ferramentas, que essa plataforma tem, inclusive tem treinamento, tem treinamento aqui, para você construir site, entender o que é domínio, que é o seu nome na internet, mas você não conhece nada de site, eu nem sei o que é um domínio, o que é hospedagem, o que é extensão, o que é criptografia, SSL, você vai entender tudo aqui, e vai saber como o seu site, vai ficar profissional, e caso você seja uma pessoa, que quer desenvolver um novo negócio, se tornar um consultor de marketing, ou dono de alguma agência, isso aqui, essa plataforma vai ser excelente, tem muitos profissionais, que são donos de agências, que trabalham, utilizando a plataforma, e estão muito satisfeitos, porque agiliza muito o trabalho, não precisa ter preocupação, nem dor de cabeça com o programador, já está tudo aqui organizado, depois você vem aqui para o office, consegue acessar a plataforma, no início, a primeira vez que você acessar, a empresa, inclusive você vai poder escolher, quais ferramentas você quer utilizar, vai aparecer, direto nessa parte, instalar ferramentas, você vai querer ir direto, na tela de instalação de ferramentas, e depois quando você quiser, você pode vir nesse botão, e clicar também, instalar ferramentas, então vai aparecer todos os elementos, que tem como a descrição do lado, você vai escolher, simplesmente quais ferramentas, você quer, depois vai clicar em instalar, vai aparecer um botão de instalar, essas todas estão instaladas, mais uma que não está instalada, como por exemplo, o blog responsivo, você vai clicar aqui em adicionar, e vai aparecer lá no seu, painel principal, então é tranquilo essa plataforma aqui, é só um detalhe, uma dica importante, que eu estou dando para você, aqui ao final da aula, para você saber exatamente, como eu faço meus negócios, na internet, está ok, então chegando ao final dessa aula, espero que você tenha compreendido, aproveitado esse conteúdo, aqui abaixo, vai aparecer um botão, para que você possa estar, se comunicando comigo, e está esclarecendo as suas dúvidas, inclusive vai ter um bônus, especial para você, que assistiu essa aula, até o final, então meu forte abraço, fica aqui ao meu convite, para que você venha a fazer, negócio na internet, da forma correta, seguindo esses conceitos, que eu acabei de mostrar, aqui nos slides, conceitos simples, não precisa estudar, centenas de cursos, comprar treinamentos, aí de 5 mil, 6 mil reais, para você ter sucesso, mas se você, aprender o básico, e a partir do momento, que você aprende, você colocar em prática, não adianta você aprender, muita coisa, colocar em prática, você precisa aprender, colocar em prática, e aprender novamente, para colocar mais em prática, em um ciclo, se você trabalha com negócios, ou em qualquer mercado mesmo, para ter sucesso, você precisa constantemente, aprender, novas estratégias, e aplicar, não adianta você só aprender, se não praticar, precisa aprender, e junto, vir a prática, meu forte abraço, para você, e como sempre, eu te encontro, no próximo vídeo, e desejo muito sucesso, para você que assistiu, até o final, desse meu treinamento, sucesso, para você, na sua vida, e sucesso, nos seus negócios.